Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Puta que pariu Não deixa boi não Não, não deixa É, multa lá, que é isso, que absurdo isso É Palhaçada Palhaçada isso aqui Puta que pariu, o que é? Puta, alguém entende alienígena aqui, por favor Vem cá me ajudar aqui, vem me ajudar aqui, vem me ajudar Vem aqui me ajudar Puta merda, ainda bem que você entende Peraí, vamos ficar aqui do lado para as pessoas verem a gente Guardiã, não deixa Falta de respeito isso aqui Multa aí Ó, multa aí, porra Tá, que pariu O cara, você multa Peraí, deixa eu ficar desse lado aqui Pede para, pede para, pede para, ixi, o alienígena, pede para o alienígena levantar Caralho, ele entendeu mesmo Peraí, pergunta para ele quantas naves, não, o que ele veio fazer aqui Vem explodir aqui e não gosta desse povo aqui Ah, não gosta do povo? Puta que pariu Pergunta quantas naves ele veio Doze Quantas? Doze 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 naves, caralho Pergunta onde ele estacionou as naves Na rua de baixo Na rua de baixo Fala que o amarelinho vai multar ele ao CT Ele não tem dinheiro Ah, não tem dinheiro? Tá bom Tá, pede para ele sentar então Multa aí, olha lá esse cara aí, esses dois aí na frente aí Falta de respeito Ô, guardiã Ô, guardiã Ô, guardiã Ô, guardiã, vem cá Volta, volta Ele tá rindo ali, ó Vem aqui, guardiã Sério Aí, ó Vem cá Ô, guardiã, vem cá Vem cá, vem cá Só para É Ele tá com um probleminha aqui, rápido Peraí, deixa eu Ó, se eu falar para o alienígena Durma, ele não entende, ó Durma, durma Ele não entende Tem que falar na língua dele Olhar nos olhos dele e falar Durma, você vai colocar ali a hipnose Ah, salva de palmas A nossa tradutora Toca aqui, ó Obrigado Dível, velho Não é possível isso 3, 2, 1, olhos abertos Irmão O que eu vi Você não tá armado, né Pelo menos Ah, tá bom Volta aqui Você tava aqui É, eu não entendi Não sei nem nada É normal assim, é Cadê? Chega ali O que foi que aconteceu? Não, volta, volta, volta Volta aqui, guardiã Peraí, peraí Peraí Volta, volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vem cá, sobe aqui Vem, vem, guardiã Peraí Peraí Gostei de Sacanada Eu gostei delas, cara Porque, puta, vocês ajudaram muito Isso ali, tá tudo com a esposa, gente É E belisca É, na bunda Não tem respeito nenhum? Nenhum Não tem respeito nenhum, pessoal? Cara, eu não tô acreditando Não, nem tô acreditando O que que é? Não tô acreditando o quê? Mas eu fiz isso Ai, Adrien, ó É, ela, tô começando com a sua amiga Caramba, puta exemplo Você tá dando quatro Quatro Complicado Eu vim aqui Eu Eu tô aqui em cima Isso, cinco Caramba Aqui em cima Cuidado com ele Ele tá deitado no seu lado Tira ele daí Cuidado Não Porque a gente já fez esse show Mais ou menos Já fez, né? É Não, eu fiz um negócio só Ah, tá A gente já fez umas 33 vezes, né? Aqui nesse teatro, mais ou menos Foi 33 aqui nesse teatro É 30 aqui, pariu O que aconteceu? Ganhei na Mega Sena Você é muito cheiroso Peraí Peraí Mas você ganhou na Mega Sena Eu tô confuso aqui, velho É Eu tô com a galinha Eu tô com um monte de coisa aqui, ó Na mão Oh, André Agora é sério Peraí, você ganhou na Mega Sena? Ganhei Ganhei Eu ganhei Eu ganhei Aí, ó Vai ficar brava ela Peraí O que que veio? O que ela veio? Você veio com o que mesmo? Com o seu marido, né? É Vai dividir com ele? Vou Ah, porra Lógico, é Ganhou Estourou, hein, irmão? É, porra Aqui, geralmente, a pessoa não Sete, ó, caramba Puta merda Tá gravando Cuidado com a galinha Isso, caramba Oito Ai, ai, caramba Ô, Sunny Sunny Aqui, ó Peraí Ai, tá ruim Peraí, o que aconteceu? O que que foi, irmão? É foda Aí, ó, mete multa também, ó Só eu aqui A culpa é de quem? Ai, nove Ai, nove Ah, estourou Nasceu Pega, pega Ah Ah, nasceu Ai, bonitinho Puta, que pa... É isso Dá de bom Do seu lado esquerdo Aqui, ó Que bonitinho Ih, fez xixi Joga a bomba, vai Vijou Vijou Peraí, deixa eu... Vai na bomba Tá com medo? Não Ó, fala pro alienígena Quando ele abrir os olhos Ele entende português agora Tá entendendo a gente agora, irmão? Sim Aí, puta Que beleza Onde você fez? Você estudou onde? Marte É em Marte, tá Legal Aqui em cima Vamos lá, então Vai, joga a bomba lá Joga a bomba Vai lá Muito bem Muito bem Muito bem Olhem pra mim todos vocês Pés pra frente Mão sobre as suas pernas Isso Deixa eu só pegar as multas Que vocês foram muito, muito bem Viu? Muito bem mesmo Eu sempre ando com uma granada Essa granada Ela é uma granada hipnótica Isso quer dizer o quê? Que quando ela explode Vocês voltam pra aquele incrível estado Da hipnose Entenderam? Essa granada Quando ela explode Tá tananando lá o nenê Quando ela explode Bom Ô André Fala pra ele Tá tananando Olha o menino ali Olhem pra mim Todos vocês Papai Olha pra mim Papai Olha lá pra ele Lá papai Isso Quando essa granada explode Vocês voltam a hipnose Essa granada tá aqui no meu bolso Quer ver? É essa daqui Vou tirar o pininho dela Arremesso Uma salva de palmas pra ele Isso aí Tchau